Olá galera, aqui é a Rey, eu vim fazer mais um game, gente tá pra nascer um game difícil hein, eu tô perdendo a linha nas fanbages, porque eu não tô conseguindo zerar nenhuma, mas hoje vai hein, eu já vou deixando de palavra secreta, hoje, porque vai ser hoje galera, e as primeiras pessoas a comentarem hoje vão ganhar um belo coração. Mas tem que deixar também o que? O que? O likezão meu povão. Gente, o que a gente já descobriu dessa fanpage? Esse game é um game fanpage, ou seja, criado por um fã, e o objetivo é achar os 5 livros, colocar no berço e sair vitoriosa. Esse é o objetivo, é o que a gente vai conseguir fazer? Não sei. O máximo de livros que a gente já conseguiu colocar foi 6 livros, porque a gente descobriu o seguinte, que primeiro aparece só 5 livros galera. Ai meu pai do céu. Gacha, gacha! Ai, não vai conseguir nunca nada. Nubes não tem vez nessa fanpage, galera. Nubes não tem vez nessa fanpage. Meu povo ovo, meu deus em deusudo, estamos lascados. Estamos completamente lascados. Eu espero que dê certo. E vamos lá. É isso, bora. Bora. Ai meu Deus, que já vem a Angeline. Vai. Tô segurando, tô segurando. Não me rouba não, cara. Já basta. Cadê a véia? Não tô vendo a véia. Não tô vendo a véia. Tô indo embora. Beleza, vamos pro segundo livro. Gente, é muito difícil essa fanpage, hein? Segundo livro, ok. Concluído com sucesso. Vamos chamar a Granny. Porque assim, gente, aqui a Granny ouve os barulhos. Assim como no Granny normal. Mas ela ouve os barulhos, como falei pra vocês, mas a Angeline não ouve, ok? Então a Angeline não ouve os barulhos e a Granny ouve os barulhos, beleza? Vamos ver se ela tá aqui. Parece que não. Eu vou chamar ela pra cá. Pra gente poder ir na sagacidade levar o terceiro livro, galera. E eu espero que dê certo, ok? Só bora. Aí, deixa eu tentar lembrar. Eu não lembro os livros que a gente pegou. Ah, tá. Já lembrei. Falta um no carro e um embaixo da TV, beleza? Um no carro e um embaixo da TV. Beleza, vamos ver se ela tá vindo. Tô vendo não, hein? Ai, a Angeline. A Angeline tem que ficar de longe, gente. Deixa eu ver se eu consigo matá-la daqui. Não. Não tô conseguindo. E se a gente... Ai, caí! Meu Deus. Meu Deus, meu Deus, caí! Já era! Já era, já era! Gente, eu caí. Eita, sabe por que que caiu? Porque é noob. Caiu porque é noob. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Eita, que faltam dois livros pra gente completar a primeira parte só. É, povo! Tá achando que é moleza? Que é moleza a seta do pudim, meu povo. Ah, agora lascou. Agora lascou, agora lascou. Vai, vai, vai. Beleza. Foi. Não dava, gente. Era a Angeline de um lado, Granny do outro. Não tinha como. Porque o que que acontece? A medida de vidas que você vai morrendo, você vai se lascando mais. Vai aparecendo mais bicho, entendeu? Vem, então, Angeline. Vem. Toma. Toma, 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 toma. Vamos ver se tem... Não tô vendo véia. Então já vou vir pra garagem. Pra gente já pegar o quarto livro, beleza? Vamos lá. Vamos lá. A situação tá braba. Não é fácil. Pelo contrário, é muito difícil. Mas, pelo menos, a gente consegue enganar a Granny com os barulhos, né? Tem esse lado bom. Tem esse lado bom, galera. Só bora. Será que hoje a gente vai conseguir completar? Eu acho que não, porque nossas vidas já estão muito no fim. Mas, se a gente conseguir colocar mais de seis, a gente já tá na vantagem, né? A gente já vai tá na vantagem. Ai, mãezinha. Eu achei que era o boneco. Sabe aquele boneco que fica aqui, ó? Esse boneco aqui? Eu achei que era o boneco. Ok. Quatro. Vamos ver se a Granny vem. Vem, Granny. Tá vindo. Pra gente... Ah, agora lascou. Sai, 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 sai. Antes que a Granny veio, é. Beleza, beleza. Ai, meu Deus. Ai, ela me pegou. Me abraçou, me abraçou. Eita, galera. Quantas vidas ainda temos, povo? Me diz que não é a última. Quatro vidas. Quatro vidas, não, né? Quem dera. Estamos na quarta vida. Faltam duas vidas. E... A gente tá meio lascado, galera. A gente tá meio lascado. Vamos lá. Vamos ver se elas estão por aqui. Meu Deus, que tá vindo muitas. Que isso, gente? Toma aí, ó. Me pegou e sumiu. Ih, fiquei presa. Eita, lelê lasqueira. Agora só se a Granny vier aqui. Gente do céu. O que que aconteceu aqui, galera? Eu não consigo agachar, tá vendo, ó? Por isso que elas foram embora. Vamos esperar um pouco pra ver se a Granny vem. Mas eu acho que não vai vir, não. Eu acho que não vai vir. Vamos ver, ó. Porque senão a gente joga mais duas vidas. Que era o que a gente tinha direito, beleza? Vem, gente. Vai vir ninguém aqui, não? Vamos jogar mais duas vidas, ok? Eu vou pôr aqui pra gente jogar mais duas vidas. Que era o que a gente tinha direito. Infelizmente deu um bug. Eu acho que eu levantei ali. Não podia levantar ali. E vamos ver no que vai dar. Bora, galera. Bora. Bora, bora, bora. Vamos ver o que que vai acontecer. E se a gente vai se lascar. Eu vou jogar, como eu falei aí pra vocês, gente. Mais duas vidas. Que é o justo, né? O que a gente tinha direito. A gente tava na quarta vida. A gente joga mais essas duas vidas. Quem sabe a gente com duas vidas se sai melhor do que a gente com as quatro que a gente jogou. Né? Pode ser. Beleza. Vamos ver se a véia vai vir pra cá. Tá vindo. Porque como eu falei pra vocês, gente. É mais fácil. É mais fácil. Você jogar na primeira vida. Porque na primeira vida. Ainda não tem muita Angelina. Entendeu? Ó, tá vindo a véia. Bora, 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 galera. Bora, bora, bora. Ai, meu Deus do céu. Foi só eu falar que não tinha muita Angelina. Vai. Beleza, beleza, beleza. Foi, foi, foi. Mas também foi só uma Angelina, né, gente. Até agora de boa na lagoa. Já vamos colocar aqui... O segundo livro. E aí eu já vou correr pro terceiro, beleza? Que é aquele que fica na sala também. Vamos tentar pegar todos da sala. Vem, Granny. Veio. A ideia agora... É pegar... O da sala. Eu vou vir aqui bem pelo cantinho. Pra ver se a gente não faz barulho. Porque não é fácil de pegar esse livro. Vamos ver, cadê a véia? Cadê ela? Tá vindo aqui, ó. E aí a gente... Ai, meu pai do céu, vai. Sai, 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 sai. Que a véia tá vindo, cara. Vamos, vamos. Beleza, beleza. Bora. Ó, a gente tá jogando melhor do que da outra vez, hein. Já vamos colocar o terceiro livro. Já vamos colocar o terceiro livro. Ai, meu Deus. Ai, meu agachê. Merma lezeira que eu fiz de início, galera. Merma lezeira que eu fiz de início. Mas ainda temos uma vida. Lembra que eu falei que a gente ia ficar com duas vidas? Ok. Ainda temos uma vida. Vamos lá. Vamos lá. Vamos levar os dois últimos que faltam. Garagem e casinha de brinquedo. Que isso, gente? Meu Deus. Não tô conseguindo. Minha nossa. Gente, que isso. Carambolas. Ó a véia vindo já. Ó a véia vindo já. Meu pai do céu. Vamos, vamos. Beleza. Vamos ver se ela tá por aqui. Eu vou pra cá, ó. Que é mais fácil de ir por dentro. Até pra gente chamar a Granny. E só. Bora, galera. Ok. Vamos lá. Vamos lá. E bora. Bora, 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 bora. Correndo, correndo. Correndo, correndo. Colocar o quarto livro. Beleza. Vamos esperar a Granny. Pra gente pegar o quinto livro. E aí vai começar a aparecer mais livro. Mas eu não sei se a gente vai conseguir, né? Pegar esse quinto livro, galera. Vamos lá. Ai, meu pai do céu. Sai, sai, bicho. Já era. Já era. E já jogamos as duas vidas. Então, eu vou parando por aqui. Beleza, galera? Galera, deixa aí muito like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. E... Nos vemos no próximo game. Uou!